Olha, nós vamos agora conversar com o prefeito, já está na linha o prefeito, conseguimos? Boa tarde, prefeito de Canguçu, que está nos escutando agora, Vinícius, um privilégio poder falar com você, vocês estão passando por uma situação bastante complicada, né, prefeito? Porque a estiagem, além dessa pandemia que está invadindo o planeta, a estiagem também na zona sul do estado está bastante complicada, né, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Paulo, boa tarde aos espectadores da Ubra TV. Nós estamos aqui no município de Canguçu enfrentando a terceira crise. Eu posso dizer de duas situações de eventos climáticos, nós tivemos no final do mês de outubro uma enxurrada que deu problema em 46 pontes dentro do município de Canguçu. O município de Canguçu é o maior minifúrduo da América Latina. Me lembro, me lembro. Tem mais de 15 mil pequenas propriedades rurais e mais de 9 mil, em torno de 9 mil quilômetros de estradas rurais não pavimentadas, 1.318 pontes. E nós tivemos problemas em 46. Passado isso, lá no final do mês, no início do mês de dezembro, nós já começamos a monitorar os efeitos da estiagem. Os efeitos são de causar grande preocupação e isso tem nos preocupado muito, além da questão da pandemia. Só para ter uma ideia, são mais de 339 famílias tendo que receber água com caminhão pipa, aqui no município, na zona rural, são mais de 190 milhões de prejuízo na agricultura do município que vive essencialmente da sua atividade agrícola, da agricultura familiar. É só para confirmar, o senhor falou agora em 190 milhões de prejuízos para o município com a estiagem aí, só confirma para mim. Na área da agricultura, 190 milhões atualizados pelo laudo da EMATER no último dia 30 agora. É bem complicado mesmo. Deixa eu lhe perguntar, fora do ar, eu conversava com o senhor e o senhor nos explicava, nós estamos ao vivo como prefeito Vinícius Pegoraro de Canguçu, prefeito, há um caso somente de Covid-19 em Canguçu, não é isso? Isso, nós tivemos três suspeitas, duas delas foram negativadas e um paciente foi confirmado e é um caso do que tu relatava, Paulo, anteriormente. Foi um paciente que foi num cruzeiro, retornou, esteve no estado de São Paulo e ao retornar para o Rio Grande do Sul apresentou sintomas gripais, foi feito o isolamento desse paciente, o paciente se auto isolou, na verdade, nos chamou, a equipe da secretaria, fizemos a coleta e o caso confirmou de Covid. Além disso, a gente tem hoje 41 pacientes em isolamento domiciliar que estão com síndrome gripal. Não são casos para fazer a coleta, mudando pela mudança da metodologia do Ministério da Saúde, mas são pacientes que estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde e pelas suas equipes. Para completar, né, já essa estiagem que tu falaste agora com 190 milhões de prejuízo para a cidade, um caso de Covid que você já está, as suas autoridades municipais já estão tomando as atitudes para não aumentar o número de casos. A pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte, o governador hoje publicou, ontem anunciou e hoje publicou um decreto fechando todos os comércios de todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul. Como isso está efetivamente afetando, além da estiagem, do Covid-19, como é que o senhor entende essa ação e se concorda com isso e está tomando as atitudes necessárias? Paulo, aqui no município de Canguçu, a gente está próximo da Universidade Federal de Pelotas, está próximo de Pelotas, a gente tem se orientado muito com o setor de epidemiologia da universidade para tomar as decisões. O governador do estado, ele tomou uma decisão baseada em cima dos dados técnicos disponíveis no momento, o que a comunidade técnica científica do estado, do comitê que foi estabelecido, está orientando essa tomada, orientou para a tomada dessa decisão. Então, a decisão é correta, a gente sabe das preocupações na área econômica e isso nunca descolou de nenhum dos agentes públicos, nem do governador, nem dos prefeitos, a gente tem consciência disso, mas a nossa preocupação hoje, principal, é com a questão da saúde pública. A gente tem trabalhado muito nisso, nesse sentido, para equipar, nós precisamos equipar a nossa rede pública. Aqui no município de Canguçu, nós estamos trabalhando muito para recuperar e reabrir a nossa UTI aqui do hospital, colocar mais 10 leitos à disposição do estado do Rio Grande do Sul e também da comunidade da região e esse trabalho não vai se resolver rapidamente. Então, nós precisamos desse tempo para poder estabelecer. O hospital aqui de Canguçu, ele vinha numa crise, a prefeitura assumiu a gestão, tem recuperado a parte administrativa, o hospital hoje já trabalha, retoma serviço e estamos trabalhando para a retomada da UTI. Hoje, na região sul, na região sul, hoje. Deixa eu só lhe perguntar nessa linha, o senhor já recebeu a cota do governo do estado de vacinas, de vacinas de gripe para os idosos, a sua cidade já recebeu, já está na sua Secretaria Municipal de Saúde, não? A gente está recebendo gradativamente, Paulo, está vindo de escala em escala, nós não recebemos toda a necessidade, toda a demanda ainda para fazer a vacinação. Então, inclusive, isso já foi cobrado ao Ministério da Saúde para que a gente possa acelerar esse processo e estar dando andamento, realmente, na campanha de vacinação. É, que bom, porque ontem nós entrevistamos aqui o vice-presidente da FAMUS, que é o prefeito Itacoari, que comentou da necessidade da ajuda federal nesse momento, né? Vocês também, então, pelo seu relato, também está buscando isso. Prefeito Vinícius Pegoraro, muito obrigado pela sua participação. importante entender esse seu momento, o senhor está vivendo aí dessa estiagem que é complicadíssima, acho que hoje entra chuva no estado. Já está chovendo aí na cidade, prefeito? Não, choveu essa noite aqui um pouco, uma chuva que dá uma amenizada na situação, mas não foi aquela chuva ainda necessária. E o grande problema é que o dano na produção agrícola, na soja, no tabaco, ele já ocorreu. Então, a preocupação, ela é muito grande. A gente está tendo muita dificuldade, Paulo, no apoio. Eu vou te dizer assim, nós enfrentamos a enxurrada em outubro de 2019, estamos enfrentando a estiagem agora em 2020 e, até o momento, nós não tivemos nenhum apoio do governo federal, nem do governo estadual em nenhum dos eventos. E não é o município de Canguçu que está relatando essa situação. Os municípios da região sul, inclusive, estão enfrentando essa dificuldade da falta de apoio para enfrentar os processos causados, tanto pela estiagem, como pelas enxurradas que afetaram um grande potencial aqui dos municípios. É, desastres naturais, né, que infelizmente o Estado tem que estar presente para poder auxiliar os prefeitos, enfim, as cidades no interior. Prefeito, sinta-se à vontade para sempre que quiser passar informações para os nossos telespectadores aqui da Ubra TV, sinta-se à vontade para nos contactar, para nos informar situações, qualquer informação que o senhor precisa. E, de novo, muito obrigado por nos atender e nos dar essas explicações, principalmente dessa estiagem que está causando grandes prejuízos. Uma boa tarde para você, Vinícius, e que chova muito ainda nessa cidade, porque você ainda não está enfrentando o racionamento de água, não, né? Não, não, ainda não. Só na zona rural que nós estamos com 339 famílias sem abastecimento, onde a gente está tendo que levar com o caminhão-pipo. Prefeito, muito obrigado novamente, uma boa tarde e voltamos a falar aí, sempre que o senhor precisar, sinta-se à vontade. Um bom, boa aí, final de semana, que não venha mais casos de Covid-19 para o senhor, que aí complica tudo. Obrigado, prefeito. Obrigado. 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 Obrigado.